Olha, já começa deixando um like nessa aula que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Nessa aula eu vou te ensinar como que você consegue importar um arquivo em PDF aqui para o Excel. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem eu falar com vocês é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel, que pertence ao grupo Ninja, assim como o blog ninjadoexcel.com.br. E na aula de hoje, que está bem legal e já vale o seu like, você vai aprender como pegar documentos de um PDF e transformar essas informações estruturadas, onde você vai sim poder trabalhar com seus relatórios. Só que antes disso eu peço para que você se inscreva no canal, se inscreva no seu inscrito e toque no sininho de notificações. Lembre-se que só assim o YouTube vai te notificar quando lançarmos aula nova e assim você não vai perder nenhuma aula das que a gente lança por semana. Outra coisa muito importante é você deixar seu like, compartilhar o conteúdo, comentar o conteúdo, tá? Isso foi através do canal, nos motiva a continuar produzindo um ótimo conteúdo aqui para você. Mas enfim, você está vendo essas informações aqui, todas bem estruturadas, conforme você vê. Essas informações vieram daqui, desse PDF, dessa relação de notas fiscais. Então, essas informações a gente pegou e colocou lá no nosso Excel, de forma que a gente consegue trabalhar para fazer os cálculos, fazer soma e por aí vai, fazer o que a gente precisar, tá? Então a gente vai pegar essas informações, aqui são várias tabelinhas que você tem, e a gente vai poder trabalhar lá no Excel via Power Query, tá legal? Só que é um detalhe muito importante, você só vai conseguir fazer essa aula se você tiver a versão Microsoft 365. Isso porque essa opção de PDF só está disponível para essa versão, tá legal? Mas mesmo que você não tenha essa versão, assista essa aula, tenho certeza que vai agregar bastante aí para você. E a sua empresa pode ter aí o Office 365, né? O Microsoft 365, ou ainda um amigo seu, enfim. Um momento você pode precisar, e aí você já sabe como um que faz. Mesmo que você não tenha, também não deixe de compartilhar essa aula, assim você discernina esse conhecimento, é muito importante que outras pessoas saibam, tá bom? Vou abrir um documento novo para pegar aquelas informações, tratá-las e trazer. Como que você faz? Você vem na guia dados, e aqui na guia dados você pode clicar em obter dados. Clicando aqui você vem em arquivo e procura pela opção de PDF. É muito interessante que você que não tem a versão 365 também vai ter essas opções, só que você não vai ter entre elas essa opção de PDF. mas você vai ter todo esse ambiente aqui. Clicou aqui em PDF, ele vai abrir a janela para você procurar o arquivo, tá? Cliquei no arquivo, vou importar esses dados. Ele vai abrir para mim a janela de importação aqui do navegador do Power of Credit. Quando você clica sobre essa opção, ele mostra para você ali um exemplo da tabela. Clicando aqui em selecionar vários, você vai poder selecionar várias tabelas, tá? As tabelas são essas que tem o cabeçalho azul. Então você clica e você pode marcar. Nesse caso você tem a opção de importar tabelas, ou aqui embaixo de importar as páginas. Que é o que eu vou fazer nesse momento, tá? É muito importante você saber que essa questão de tratamento de dados, ela varia bastante, tá? Então você aprendendo, você descobre qual que é a melhor para importar. Se são as páginas, se são as tabelas. Em muitas situações eu prefiro importar tabelas. Mas nessa situação específica, eu vou importar as páginas, porque são menos informações, vai ficar melhor para trabalhar. E eu estou importando só três bases, três tabelas, três páginas. Por quê? Porque essa última página, como eu conheço minha base, ela só tem algumas informações complementares que não são informações que eu gostaria. Portanto, aqui mesmo, não marcando essa página, eu já diminuo a quantidade de informações que eu devo tratar. Por isso é muito importante você conhecer sua base. Beleza, selecionou o que você quer, você pode transformar dados. Lembrando que se você importasse pelas tabelas também, você no final das contas ia chegar ao mesmo resultado, tá? Mas aqui eu vou fazer pelas páginas. Cliquei em transformar dados. Vou abrir agora o nosso Power Query Editor. Muito bem, abrimos aqui o nosso Power Query, onde nós vamos tratar dados. Observe que as informações estão todas e completamente desestruturadas. É isso aí, pessoal. Vocês vão pegar essas informações aqui e vão tratá-las para que elas fiquem daquele jeito que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, como que você vai fazer? Qual que é o passo? É muito importante você saber também que na questão de tratamento de dados, você não tem uma ordem específica para seguir. Ela vai depender de como os seus dados estão para que você utilize os recursos, tá? E o Power Query Editor é uma excelente ferramenta para tratar dados. O que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar na estrutura de cada um, para que a gente possa ver ali como que eles estão, para que depois a gente transforme tudo em uma única base. As informações, se de fato que eu preciso, não são essas aqui de cima. Eu só preciso das informações começando aqui na página nova, que é número de nota fiscal, data de emissão, CPF, CNPJ e tal, por aí. Então, eu vou remover essas linhas aqui de cima. E qual que é a opção que eu tenho para remover essas linhas? Clicando aqui mesmo, na página inicial, em Remover Linhas. Clicando aqui, você tem a opção de Remover Linhas Principais. Quando ele fala em linhas principais, são as linhas de cima, tá? As linhas, as primeiras. Linhas inferiores ou linhas alternadas. Clicando ali em Remover Linhas Principais, eu vou dizer para ele a quantidade de linhas que eu quero remover. Como as informações que eu quero estão na linha 9, ou seja, eu vou remover as 8 primeiras. Cliquei aqui, acabou de remover. E agora, o que é que eu quero? Pegar essa linha e jogar aqui para o cabeçalho, tá? Eu vou clicar, portanto, aqui no cantinho e dizer para usar a primeira linha como cabeçalho. Cliquei, ele automaticamente joga ali. Vamos fazer esse mesmo procedimento com as demais? Vai ser muito importante, você vai entender por que eu estou fazendo isso, tá? Então, eu vou remover aqui. Vou dizer para ele que eu quero remover quantas? 5, porque as informações que eu quero estão na linha 6. 5, e vou fazer a mesma coisa, tá? Jogar aqui para começar aqui no cabeçalho. E aqui, eu vou remover somente a primeira, tá? Só a primeira linha. E também pedir para começar pelo cabeçalho. Quando eu fiz isso, observe que na primeira tabela, nessa primeira página, a gente tem uma coluna a mais em relação às outras, ó. Essa daqui começa com a coluna 1 e depois para a nota fiscal. Aqui não, a gente já começa com o número da nota fiscal e aqui também. Então, eu já vou apagar essa coluna, para que quando eu junte essas informações, elas possam estar ali na mesma coluna, tá? Para você juntar consultas, elas precisam estar bem estruturadas. Ok. Ainda temos uma bagunça completa. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é juntar tudo isso em uma consulta só. Então, aqui mesmo na página inicial, eu vou clicar em acrescentar consulta. Cliquei aqui. Eu posso acrescentar informações nessa mesma consulta e seguir aqui da página da linha 20, 21, 22, 23, 24, por aí vai. Pegando as informações dessas outras duas páginas e jogando aqui. Só que nesse caso, eu vou clicar aqui e eu vou pedir para criar uma nova consulta, tá? Você pode escolher como você quiser. Eu quero informações de três ou mais tabelas, já que a gente tem três. E eu vou jogar essas tabelas desse lado aqui. É importante isso porque você poderia ter mais tabelas e você só joga para o lado de lá, que são as tabelas que você vai acrescentar, as tabelas que você realmente desejar. Feito isso, você pode dar um OK. Pronto, ele está carregando e criou. Então, essas informações, as informações dessas três tabelas, agora estão aqui. Eu vou renomear ela como nota fiscal. Vou jogar aqui para cima, só para ter essa informação. E vamos agora sim começar o tratamento de dados, tá? A primeira coisa que eu vou fazer e que eu observo é o seguinte. Eu já organizei, já começou ali com as informações da primeira coluna. Eu vou começar tirando informações, ó. Informações aqui que estão nulas. Essas linhas que estão nulas eu não quero. Nem essa que tem outros totais. Aqui eu só quero informações das linhas que tem o número da nota fiscal. São essas informações que eu quero. Então, eu já vou clicar aqui na setinha para tirar um filtro, ó. Tirar tudo que é nulo. E se eu baixar aqui, ó, tem as linhas que eu preciso que estão dando as notas fiscais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retirar todas as informações aqui, tá? O que acontece, pessoal? Se você desmarca isso aqui, é como se não existisse na sua base de dados. Então, só tirando essas informações que a gente não quer, ele tira a linha completa, a gente já vai tirar parte dessa bagunça. Observe quando eu clicar em OK. Então, aqui já tirou grande parte da bagunça que nós tínhamos nas informações. Muito bem. Observe que já ficou muito mais limpo. Agora, a gente tem bastante colunas também. Só que tem muita coluna aqui que a gente não vai utilizar. O que acontece? A grande maioria a gente não vai utilizar. Então, eu vou selecionar as que eu quero que fique. Vou fazer isso. Vou clicar aqui na primeira, segurar a conta e selecionar as suas colunas que eu quero que fique. Número da nota fiscal, data de emissão, CPF, CNPJ, o nome do cliente e o que mais que eu preciso? Eu preciso do valor da nota fiscal. São somente essas informações que eu quero. As demais, eu não quero nenhum. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu se prossinei, acho que eu quero, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para remover as outras colunas. Se eu quisesse remover essas aqui, eu clicaria em remover colunas. Como eu quero essas aqui, ou melhor, como eu quero remover as outras colunas, eu vou clicar em remover outras colunas. E pronto. Observe que está ficando muito mais interessante, está ficando muito mais legal as nossas informações. Por fim, a gente vai fazer o seguinte. Observe que tem algumas linhas que estão em branco aqui, tá? Informações que estão em branco, mas que pertencem a essa mesma empresa. Elas não foram preenchidas. Como que a gente faz para preencher? Você vem aqui na guia transformar e aqui você vai clicar em preenchimento para baixo. O que ele faz? Ele vai pegar as informações dessa linha e vai jogar para a linha de baixo. Cliquei aqui. Pronto. Fez o preenchimento. Agora eu vou só transformar os tipos de dados. Esse tipo de dado aqui, ele é moeda. Essa informação aqui, beleza. Só que eu vou colocar tudo para começar com letra maiúscula. Eu vou seguir um padrão para ficar bem legal, tá? Tudo maiúsculo. Na verdade, eu vou colocar tudo para começar com letra minúscula. Vai ficar bem interessante também. Aqui são datas. Então, eu vou colocar como data. Vai ficar bem interessante também. E tudo certo. Chegamos ao final. Vamos simplesmente aqui em página inicial, fechar e carregar para ele vir para o nosso Excel. Enquanto carrega aqui, não deixe de clicar aqui no link que se encontra na descrição do vídeo, onde você vai fazer um curso de Excel, de Power BI, de PowerPoint, de Word, de planilhas Google, tá bom? Você pode clicar que a gente tem vários cursos bem legais, com uma didática muito interessante, como você consegue ver aqui. Tudo pensado para que você possa aprender passo a passo. Além disso, você tem material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte as suas dúvidas, a certificação no final. Um curso, ou melhor, vários cursos bem legais que vale a pena você conferir. E aqui, a gente está aqui nessa página. No Nota Fiscal Eletrônica, você tem as informações conforme você quer. Essas aqui, você já pode apagar e pronto. Já pode apagar, essas aqui também se apaga. Pronto, as informações estão aqui prontas para serem utilizadas conforme você quiser, tá? Agora você pode fazer os relatórios, se você quiser, por exemplo, aqui, colocar linhas totais e ver o final, ver a quantidade, a contagem de notas, né? Quantas notas foram emitidas, enfim. A maior, você tem várias possibilidades aí que você pode fazer para estar utilizando aqui essas informações. Eu espero que você tenha gostado dessa maneira de importar dados, PDF, fazer o tratamento de dados. Tudo isso a gente ensina também no curso como fazer, melhores técnicas também com PowerCred, é bem legal. Forte abraço e até a próxima aula.